É o GM, no beat, emplacado mais um Trajadão de virgula, Nike na camisa Cabelão na gila e nem precisa de gel Hoje eu fui ali no rei da tesourinha Fica até careca, quer cortar no Manoel Peão na favela, ouvindo o Paulinho da capital Dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali E o vizinho da quebrada com cara de cu Enfrioso, olhos fulano, nervoso Eu no poste azul, pisarão fofo É que hoje nois ronca mesmo, cansei de passar sufoco Quem desmerecia hoje quebrou a cara É que nas antigas ninguém dava nada Começou cortar na garagem de casa Hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo Foi o Manoel barbearia coisa nossa Quer ficar bonitão com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro Foi o Manoel barbearia coisa nossa E o que não pode depois do corte É agredir a moda E o que não pode depois do corte Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro Do largadão de cordão que vale uns R$ Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz sempre porque eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais bichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, o degradê Do malandrê, de SP Sou de Paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem pagar pra ver Lembro dos truta, de milho e do caso, irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis, aê Lembro dos truta, de milho e do caso, irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, é maluco Hoje é bololo pelas quebradas Tirei os trator de casa E já passei no rei da maquininha Já viei no corte que eu lancei E a solta que eu postei Até as mina reagiu no Insta Quantas vezes eu trampei virado Hoje eu sei que foi necessário E mesmo assim vão falar que foi sorte Hoje os bica abaixo, tom de voz Que se mexer com nós Vai ser barba, cabelo e bigode Forte abraço pras comunidades Muita coletividade Nós é referência pros maloqueiros Tô com o melhor barbeiro do bairro que hoje foi costeirado O imparável luva de barbeiro Cortava de graça nas antigas e olha quem diria Tocando um Peugeot 308 novo Pra quem antes não tinha cliente, muito menos maquininha Hoje tem maquininha de ouro DJ Gêmeo E pra quem não tinha recurso hoje nós tá voando De nave trajado, de Nike, Nike de malandro E o pediado elas já sabem onde nós tá mandando É o Manoel, tá onencopia, mano faz seu trampo Há muito tempo nessa vida pra se levantar Há muito tempo nós não dá moral pra falar dor Porque falando da minha vida onde tu quer chegar Falar é fácil, eu quero ver matar no peito Nóis é artista, monstro de periferia Nóis mata o leão por dia, respeitando a veia do popô Nunca tivemos visão materialista Mas nós tá pagando a vista o que não tinha no sufoco Pra minha coroa, uma goma de frente pro mar E a minha eu vou reformar no alto do morrão Pra quando as crianças veem e apontar Lembrar de mim como exemplo de superação Pra quem falou que o nosso corre não ia virar Ó nós aí fazendo mais um hit de milhão Sete do Manuel tá na playlist do Neymar Bate maracá no piquenino, na brava anel Dei um raspa no salão, saí novinho Chapiqueta, ponto pra roleta, pavela Domingão de sol, estrala, quebrada toda Mas movimento, ae Andinho, manda aquele corte que é mídia Aquele memo, que eu vi ontem a noite na tela De condomínio, pique playboyzinho de novela Daqueles memo, vai na desfilar na favela Vai na tesoura ou na cheira, é chão na régua Mais tarde é marcha no foguete, que as gata me espera Quem sabe o mar não tapa a peixe E o pai fisga ela, tô bonitão, mas que beleza Porte de favela, salve pra todos os barbeiros Que ralentão pro dia inteiro, deixa a quebrada mais bonita Quem que falou que eu não tô vendo Deu close nos drag, salvou a foto, deixou like Pô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam De onde eu vou no shopping, entro nessa loja e levo estoque Mostra que os favela também pode ir Pô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam De onde eu vou no shopping, entro nessa loja e levo estoque Mostra que os favela também pode ir Um salve pra todos os barbeiros do Brasil Muito obrigado pelo esforço e talento Segue na luta, segue na luta, segue em frente Quem quer trabalhar Deus tá vendo É o GM, o beat, emplacado mais um Diretamente, it's fuck, love, fuck It's fuck, love, fuck Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tchau, 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 tchau